Earth Defense Force World Brothers 2, vamos nessa! Jogo enviado pela publisher ao nosso canal é um spin-off da franquia principal de Earth Defense Force. Infelizmente o jogo não está em português, tá? E não tem nenhum espanhol pra nos ajudar. Mas vamos engraver mesmo, porque o jogo é de boaça. Você pode jogar sozinho, você pode jogar online ou você pode jogar co-op com um amigo. Cara, gosto bastante dessa franquia. Aprendi a gostar quando eles começaram a dar os jogos na Gold. Era do Playstation, veio pra Xbox. Esse jogo em especial infelizmente não tem pra Xbox, mas tem pra Playstation 4. Playstation 5 e Nintendo Switch, além do que tá na Steam. Earth Defense Force é aquela franquia que você combate insetos gigantes pelas cidades, hordas de insetos, com diversos equipamentos e pode jogar online, offline e com amigos, cara. Cada bonequinho aqui tem a sua própria habilidade e você pode trocar facilmente com o direcional pro lado. Tem o modo treinamento no início, que ele te ensina a fazer o básico do jogo, né? Que é trocar o personagem, as habilidades de cada um e atirar. Assim como também se posicionar na batalha. Os itens aqui são essenciais, né? Pra gente poder recarregar a nossa energia. A CPU ajuda bastante nessa questão da suporte, né? Você está colocando o game na frente? Você está colocando o game na frente? Você está colocando o game na frente? Diferente da série original, esse daqui ele usa gráficos voxel, né? Esses gráficos parecem um Minecraft da vida, ou aquele beat battle remastered, né? Que tem no PC. Não me lembro o nome dele agora. Sim, tem tela dividida offline. Sim, é raro, mas tem. A gente vai resgatar um amiguinho aqui agora. O objetivo de cada fase é resgatar os humanos e deter as hordas de inimigos. É um game da franquia, talvez aí o mais fácil que eu já joguei, mas fácil no de simplicidade, né? Ele tem três níveis de dificuldade, o fácil, o normal e o difícil. Tem conquistas, tem também a platina do jogo, dependendo da plataforma que você está jogando. Cada personagem de cada classe tem um ataque especial. Ele te ajuda aí a deter mais inimigos por menos tempo. O cenário, ele é todo quebrável. E, cara, é um baita jogo divertido, né? É desestressante. Onde os inimigos não têm piedade com você, velho. Eles veem mesmo e... Depende de se você esteja pronto ou não, eles vão te atacar. Bom, deixa eu pegar uns life aqui e ir lá resgatar o próximo soldado. Fiquei muito feliz quando a D3 Publisher, que é a publicadora oficial, ela nos enviou uma cópia. Porque é uma franquia que ela tem inúmeros jogos. Porém, esse spin-off aqui é o segundo apenas. E tem uma galera no canal que gosta. Eu lembro que quando eu comecei a jogar eu não entendia muito bem. E o pessoal via, não, Ed, você está jogando errado, você não entendeu. Jogar é sim divertido. E, cara, eu comecei a gostar e não parei mais. É claro que tem jogo e jogo. Nem todo Art Defense Force é bom. Mas a maioria cumpre bem o seu papel, que é de divertir, né? Diversão sem precisar ser coerente. Bom, derrotamos todos. GG, acho que já foi, né? Não, ainda não. Ainda falta um pedaço. Tem uma pia ali em cima, ele ajuda demais. Você tem a habilidade 1, a habilidade 2 e o seu tiro. Trocando de personagem... Você pode se posicionar melhor. Além do que, você pode mudar o tipo de equipamento. Você pode montar o seu próprio esquadrão. Essa pari aqui, por exemplo, foi os 4 primeiros que eu peguei lá, né? Eu estou no início do jogo. Mas com o passar das missões, você vai montando a sua própria pari. E vai ficando mais forte. Olha que louco, velho. Me lembrou aquela luta do Power Ranger com o Ivan Uzi. Não sei se vocês lembram, o primeiro filme lá de 1995. Muito bom, né? Esse aqui, ele tem uma habilidade... Que ele tem que recarregar. Olha que louco. A arminha dele aqui, ela dá um recarregamento aqui diferente. Onde falta? Ali. Recomendo demais. Tá? Lembrando, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam e Nintendo Switch. Quem sabe mais pra frente tem pra Xbox. Não precisa ficar com raiva. Ah, eu não vou dar like no vídeo porque não tem pra Xbox. Não precisa ficar com raiva, não. A gente está aqui pelos videogames. A gente não está aqui pra... Ficar... Fazendo guerrinha de jogos ou plataformas, né, mano? Acho que isso aí a gente deixa pra galera que tem mais tempo útil no Twitter. Aê! Que sal dela, vambora. Olha que louco, cara. Eu gostei bastante dessa física, cara. Dos bloquinhos se espalharem pelo cenário. achei muito bem feita o gráfico é simples mas funcional dá para exigir muito né até porque a temática nessa foto realista ela é ser diferente da original ela ser bem anime mesmo bom já eliminamos todos cumprimos a primeira missão vamos para a segunda agora tem mais de 100 personagens e 600 armas e acessórios disponíveis para você equipar cara é muita coisa é muita coisa e isso é um bichinho e feita e e aí 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 A gente pegou o Cava Tricks. Ele aparenta ter uma doze, é isso? Ah, a gente também pegou o Xixabek. Os dois disponíveis pra gente colocar o nosso time. Como é que funciona isso, Ed? Você tem a tela aqui de Deploy, você tem o seu time e você vai montando baseado nas skills. Tem o Pratical, tem as habilidades e o suporte, o especial dele e o nível, a skill, quanto ele tem de armadura também. Então você pode vir aqui e trocar. Por exemplo, vou trocar o Ghost e vou pôr o Mano que acho que é mais responsa. Você também pode trocar aqui os acessórios. Ele mede ali os status. E vamos trocar o Fork. Apesar que o Fork ele tá indo bem, cara. Ele tem uma experiência boa. Vou trocar mais pra mostrar pra vocês, tá? Deben de mais 20 de bônus. Belezinha. Deixa eu ver o meu personagem, que é o primeiro aqui. O que eu posso alterar nele? Não, por enquanto, nada. Nenhum acessório ali. Posso ajustar a armadura. Ah, tem mais uma. Ah, legal, legal. E dá pra você fazer um embleminha ali se quiser, ó. Pode trocar ali, né? Porque como ele tem online, você pode se identificar. Lembrando, toda fase tem dificuldade, ok? A dificuldade altera mais o frame de Fire Damage, né? Que você vai atingir o seu amiguinho ou não jogando. A normal já é suficiente. A fácil é se você quiser passar as fases mais rápido. E a hard é que se você quiser mesmo, é, ter, ter garra aí com o seu fone. O carregamento das fases do jogo, ele é bem rápido. Geralmente os outros de Defense Force demoram bastante pra girar os mapas, né? Mas isso daqui é bem tranquilo. Os cenários são bastante diversificados. Ora a cidade, ora no deserto. Ora em, em dungeons, né? E por aí vai, velho. O objetivo é sempre o mesmo. Claro, tem algumas ações de não ficar apenas resgatando e matando monstros. Porém, é a base do Earth Defense Force, né? Earth Defense Force, defender a terra. Aproveitar aqui que não tem ninguém, inimigo atacando. Vamos já, opa, chegaram, chegou a galera, chegou a galera. Ah, o meu boneco principal que eu escolhi, ele tem suporte, ó. Ele mesmo me rila. O som, ele é um pouquinho alto, principalmente na hora de atirar. Opa, deixa eu vir pra cá. Ah, tem uma espadona, da hora. Cara, muito bom, muito divertido. Era o que eu realmente esperava do jogo. Ele ser, ele não tem aquela jogabilidade travada, tá ligado? Então, você fica livre pra explorar o cenário da maneira que você quiser, mano. Deixa eu escolher o carinha novo pra gente poder ir mais rápido. Parece Lego, né? Parece Lego. Lembrando, são quatro jogadores por cada tela. Vamos lá, já pegamos o segundo, feito. Agora a gente vai aniquilar. Ah, eu ganhei aumento de ataque. Acho que aqui é a carabina, não é? A arma dele. Tá quase 100% especial. Aqui ele tá carregando, agora. Colou, colou, calma aí, calma aí, cara, calma aí, irmão. Calma aí, calma aí, cara. Cara, olha que loucura, velho. Vamos lá, salvou a menina. Vamos lá, salvou a menina. Acho que acabou, né? Ah não, ainda tem que salvar ele aqui. Ah, o pessoal não salvou ele, ele veio pra cá e não salvou. Ah, muito bom. Causou mais damage. Bom. Teammate. Olha, Rocket Launcher, quero. Hum, o que é a lança? Bom. Rocket Launcher da lança. Tá aí, galera, pra vocês. Earth Defense Force e World Brothers 2. Jogaço. Recomendo. Valeu. Falou. Fui.